Se tem uma questão estética que desagrada e muito as mulheres, são as celulites, não é mesmo? Seja lá nas coxas, no bumbum, nos quadris e até mesmo no braço e na barriga. Esses furinhos não incomodam só quando vamos à praia, mas também quando usamos uma roupa branca ou justa. Para combater a celulite, além de hábitos saudáveis, é necessário contar com a ajuda de tratamentos estéticos eficientes. A VitaClean oferece os melhores procedimentos para você obter os resultados que você tanto deseja. Os tratamentos da VitaClean para a celulite são os mais avançados do mercado e reduzem sensivelmente ou eliminam o grau e aspecto desses indesejáveis furinhos na pele. Conheça mais sobre eles e veja o mais indicado para você. Entre em contato com as atendentes para tirar todas as dúvidas e venha conhecer a estrutura da VitaClean.